Fala galera, craque de portidão na área e olha aí mais um gameplay pra vocês aí com tiro e com headshot, muito tiro bacana aí, umas invasões bacanas aí cara. Olha só gente, nesse jogo aí a gente tinha umas missões, as missões era de coletar alguns barris que estavam bem no meio desse galpão aí, bem no meio do galpão, aí a gente tinha que time de ataque e time de defesa, como time de defesa estava na vantagem, ele tinha um número menor de pessoas e o time de ataque tinha um número maior e o que a gente fazia? Quando virava o jogo, um time completava a missão e passava a defender, o mercenário ia pro time de ataque, pra justamente dar uma equilibrada no jogo, então alguns pontos vocês vão ver que eu tô no time de ataque, outras vezes no ponto de defesa. É isso aí pessoal, não se esqueçam de comentarem, darem o like, dar força demais no vídeo e se você não for inscrito, se inscrever no canal, né? Dê esse apoio pra gente aí. Morta, oufá, morta, 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 morta. E aí, cara. Agora é hora de invadir e eliminar os adversários só na base do headshot. Caralho, o maluco é bravo. Acabei com o time todo aí e tomava posição. Fica de olho. Headshot, baby. Eu estou com o corpo, eu estou com o corpo, eu estou com o corpo. Headshot, baby. A volta, a volta, a volta aqui. A volta, eu estou com o corpo. Eu estou com o corpo. A volta, eu estou com o corpo. A volta, eu estou com o corpo. Não é coisa que se faz, é coisa para lixo. Quem sabe o que você é? Você é um lixo total. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E aí é a hora da invasão final do CQB aí, última invasão. Vamos lá. 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 Aí o cara fala, nossa, atirei um monte de vez no cara e o cara saiu correndo. Todas as bebês pegaram no mato, pra ver claramente as bebês desviando do mato. A CIDADE NO BRASIL